Vamos lá, vamos girar os assuntos. Então, o ator Wagner Moura vai estrelar um filme sobre uma figura muito conhecida da diplomacia brasileira. Tô falando do Sérgio Vieira de Melo, diplomata que foi vítima de um atentado terrorista em Bagdá e cuja cinebiografia estreia agora em 17 de abril. Mas o trailer saiu ontem, não é isso, Vini? Saiu ontem, Silvio, com relativa surpresa, até por parte da Netflix. Pegou o público aí de surpresa. Todo mundo gostou bastante já do que foi exibido ali no trailer. A gente vai exibir aqui um trechinho para vocês terem ideia do que está por vir aí na Netflix, neste filme do Wagner Moura sobre o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Melo, que estreia no dia 17 de abril. Vamos ver um pouquinho do trailer. E vocês já viram ali aquela atriz que aparece com ele, né, Paulinha? Que é a Ana de Armas, que foi indicada ao Globo de Ouro pelo filme Entre Facas e Segredos deste ano. Então, é um elenco poderoso aí também para este filme aí, esta produção da Netflix. E o Wagner Moura, Silvio, que tem se especializado nesses papéis biográficos, né? Então você tem, por exemplo, o papel dele como Pabllo Escobar em Narcos. Você tem também o mais polêmico de todos, que é o Marighella, que é um filme que ainda nem foi lançado por questões burocráticas aí referentes à Ancine. E agora vem esse no papel do Sérgio Vieira de Melo, esse diplomata brasileiro, que foi um diplomata, Silvio, comissário da ONU por mais de 34 anos. Ele trabalhou na ONU, ele foi enviado pela ONU para resolver várias negociações, vários conflitos de guerra em países como Bangladesh, no Líbano, na Bósnia, né? Todos ali na segunda metade do século passado. E teve essa questão aí do Iraque, né? Uma missão que era para ser até uma missão curta do Sérgio no Iraque, mas acabou sofrendo este atentado, né? Que foi um atentado da Al-Qaeda. E o filme vai girar em torno disso, né? Como que ele fica entre a vida e a morte durante esse atentado e todas as questões familiares, tudo que ele viveu como comissário, vai acabar sendo mostrado aí nesta produção. Então tá aí Sérgio, que não é o filme de Sérgio Moro. São dois heróis. É o filme de Sérgio Vieira de Melo, estrelado pela Netflix, estrelado por Wagner Moura. Adrilis, acho que é uma boa oportunidade para a gente recuperar um pouco da memória do Sérgio Vieira de Melo. Acompanhei bem isso, todo o caso também na época. Vou te ajudando aqui a gente recuperar um pouco da memória dele. Mas o que chama a atenção é que ele resistiu muito à indicação na época para ser o representante do secretário-geral da ONU na ocasião. Era o Kofi Annan, o secretário-geral da ONU. Ele resistiu muito, mas como era uma missão curta, aparentemente quatro meses, ele acabou indo. E foi uma das 22 vítimas daquele atentado terrorista da Al-Qaeda. Foram mais de 150 feridos na época, a explosão de um caminhão-bomba. Vamos relembrando então aqui um pouco da memória do Sérgio Vieira de Melo. O Sérgio era principalmente um herói. Um negociador. Um negociador, um maquiavélico idealista. Ele ia a campo. É engraçado que ele era um globalista assumido. Ele propunha exatamente, explicitamente, um governo supranacional e mundial que orquestraria problemas universais. Ele dizia que problemas universais devem ser resolvidos universalmente. Mas ele ia a campo. Era um verdadeiro missionário. Exatamente uma contradição com essa questão meio universal, que eu acho meio complicada. Ele coordenou o fluxo de refugiados durante a Guerra Civil de Moçambique. Ele fez coisas. Ele coordenou a repatriação de milhares de refugiados cambojanos do Vietnã. Ele negociou, inclusive foi muito criticado por isso, na época da queda do Muro de Berlim, com o antigo Partido Comunista Liberação do País da Alemanha Oriental. Ele começou como humanitário lá. Ele foi preso nas manifestações de 68, em maio de 68, mas tornou-se, sobretudo, um diplomata político. Ou seja, a sua carreira foi dedicada exclusivamente a apoiar a reconstrução de países enfrangados, em comunidades enfrangadas, por violências extremas, por terrorismo extremo. Foi um grande representante no Timor-Leste. Foi um grande representante no Timor-Leste. A principal missão dele foi justamente no Timor-Leste. Eu estava até que pegando o nome da sigla. Há 500 anos dominado por Portugal, depois também pela Indonésia. A sigla da Untaete. E ele teve um papel muito importante. E o Adriles tocou na questão dos refugiados. Mais de um milhão de refugiados foram beneficiados pelas negociações do Sérgio. Era um grande negociador e fazia política no sentido mais amplo da palavra, de negociar para obter um fim último e bem para a humanidade. Exatamente. E como no próprio trailer já tem um trechinho ali que mostra, que ele fala assim, eu faço in loco. A minha ação é in loco. É justamente esse era o papel dele. Sobre o Timor, eu estava recuperando aqui o nome da sigla, eu vi, né? É Untaete, Administração Transitória da ONU no Timor-Leste. Porque o Timor foi ocupado ali pela Indonésia durante 24 anos. E o Sérgio Vieira de Mello tem uma ação lá até 2002, que é quando ocorre, enfim, a independência do país. Continua você, Adriles? Mas, enfim, a principal ação dele foi no Timor. Eu queria falar um pouquinho para além do Sérgio, que é um herói, um herói internacional, que quase foi alçado à posição de secretário-geral da ONU. Ele era exatamente o sucessor natural do Kofi Annan. Mas falar um pouco do Wagner Moura, que também, como o Sérgio, é um idealista. Eu queria fazer uma defesa turva do Wagner Moura, que talvez seja o melhor ator brasileiro em ação. Mas por ter essa hipersensibilidade social e se coloca sempre no lugar do outro, ele idealiza exatamente a ação do outro, como foi o caso do último papel dele, o penúltimo do Marighella, que foi um monstro assassino. Mas como ele sempre vê o lado bom das pessoas, ele tende exatamente a querer escarafunchar para além do mal que ela faz, o bem que ela faz. Mas assim, por exemplo, como o mal que o Marighella fez, que foi um monstro assassino, a sua vaidade, a vaidade do Wagner Moura, de ser um homem bom e um excelente ator, o leva exatamente a esse tipo de, às vezes, engano monstruoso de achar que o Marighella foi um homem bom e o que não foi. E de achar que os líderes socialistas que ele tanto apoia, e talvez até os terroristas que têm esse bom ideal de modificar o mundo e que mataram o Sérgio, também pudessem ter algum tipo de bondade na sua ação. Ou seja, o mal se alimenta de um princípio bom sempre. É um bem que se traveste de um mal sempre. E talvez um engano, talvez, do próprio Sérgio, de ser um globalista, que ele não percebe exatamente o que seria o globalismo hoje, que seria um governo que controla a ação humana e que leva, por exemplo, um documentário mentiroso, como é o caso da Petra, de fazer uma propaganda subversiva de uma mentira histórica em nome de um progressismo, de estabelecer o mal que isso poderia acarretar. Ou seja, o ideal, às vezes, inclusive em grandes heróis, em boas pessoas, em grandes atores como o Wagner Moura, em grandes heróis como o Sérgio, podem levar, em última instância, a um bem, pelo princípio da vaidade megalomaníaca, de fazer o bem a qualquer custo, e achar que isso vai trazer um bem para a humanidade. É curioso isso, na complexidade. Eu gosto mais do Wagner Moura como Capitão Nascimento do que como Maiguela, mas por aí vai. A gente vai ver como o Sérgio também, isso que eu queria dizer. O Sérgio eu ainda não assisti. O Vini, o que chama a atenção é que ele parece que está super em forma, magro, nesse papel aqui pelo trailer que você exibiu, pensando que não faz tanto tempo assim ele era o Pablo Escobar com aquela pancinha famosa que a gente viu na Netflix, né? Mas essa é uma das grandes virtudes dos bons atores, né? Fazer essa modificação dos seus corpos também, né? Assim como foi o Joaquim Fênix no Coringa, o Wagner Moura também emagreceu bastante para fazer esse papel. E já que vocês fizeram... Aliás, um grande poliglota também, né? Porque o Narcos em espanhol, agora esse filme inteiro em inglês. Mas já que vocês fizeram essa relação com o filme do Marighella... A primeira vez também que ele faz filme em inglês é aquele outro que é tipo no Polo Norte, no Polo Sul, que é bem todo em inglês. Ele tem feito trabalhos internacionais. E aí, Adriles, ele deu até uma entrevista recente para o Sakamoto no All falando que o não lançamento do Marighella para ele é uma censura, de fato, porque ele acha que a Ancine tem ali imposto algumas ações burocráticas para não lançar o filme no Brasil. e eu estou lendo agora também um tweet da Carla Zambelli, deputada federal, queria que vocês opinassem sobre ela. Ela diz o seguinte, ó. O filme do Marighella não vem para o Brasil porque é muito ruim, não por suposta censura. Já o filme estrelado por Wagner Moura, Sérgio, é uma baita produção e com certeza irei assistir. Não há nada contra a boa arte. Há contra mentiras e filmes porcaria. Simples. Não, não é assim. É lógico que a Carla está equivocada. É lógico que existe um trâmite burocrático e que o governo, de alguma forma, faz para boicotar o filme. Não é uma censura. É porque um governo, por exemplo, da Dilma, faria o mesmo sobre um filme, eu já disse aqui várias vezes, sobre um filme do Carlos Alberto Brilhante, o Ustra, que foi um monstro assassino de direita, assim como o Marighella foi um monstro assassino de esquerda. Ou seja, cada ideopata tem o seu monstro de estimação. Mas fazer isso por uma motivação política é uma censura, né? Não, não é uma censura. O Orson Welles, nos anos 40, na época do Cidadão Kane, não exibiu o seu filme em caminhão porque o governo, porque o Walter Hust, tentou de toda forma coibir a exibição do filme. Ele pode exatamente colocar o filme na Netflix, ele pode colocar em plataformas, ele pode exibir de todas as formas. Quando você depende de financiamento público ou de burocracia do governo, aí é o velho problema de um cinema que não é alimentado para uma indústria e que é as benesses do Estado para se promover. É lógico que o governo Bolsonaro não vai promover um filme sobre um monstro assassino, como é o caso do Marighella. Eu acho que o Wagner Moura, volta a dizer, um grande artista, quer dizer, um grande ator, que já que ele se muda tanto, né, de físico, de sotaque, de expressão, ele podia mudar e treinar também, mudar a sua perspectiva histórica de personalidades monstruosas como o Marighella, a sua perspectiva sobre o caso do governo do PT, que foi um desastre em todos os níveis, ou sobre a sua questão ideológica também. Ou seja, já que um ator é um camaleão, que mude, que progrida nas suas opções políticas e ideológicas. Só para encerrar, Silvio, eu falei da Ana de Armas, que foi indicada ao Globo de Ouro, faz o papel da esposa do Sérgio, do Wagner Moura, no filme do Sérgio, e o filme, ele é roteirizado pelo Graf Borten, que também foi indicado ao Oscar em 2014 para o Clube de Compra Dallas, e a direção é do Greg Baker, que é famoso também por documentários, inclusive tem um documentário do próprio Sérgio Vieira de Mello na HBO. E o filme que eu falei do Wagner Moura, que ele também fala inglês, que é junto com o Matt Damon, chama Elysium. O Eduardo Desílio me mandou aqui no Twitter, eu também dei uma buscada para trazer para vocês. Boa, Paulinha!